E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você e eu quero saber se você viu a última notícia sobre o Norte e o Nordeste no Mercado Livre. Se não viu, fica comigo aí nos próximos minutos. Antes da gente falar dessa notícia que aconteceu, eu vou te falar, se você não está inscrito no canal, se inscreve aqui, ativa a notificação do sininho para você ser avisado sempre que sair vídeo novo, tá bom? E ao mesmo tempo, deixa o seu like aqui embaixo, o seu comentário, eu gosto que vocês interajam, tá certo? Mas você deve ter recebido o e-mail, se não recebeu, deve ter visto em algum grupo, se não viu em algum grupo, eu vou te falar agora que o Mercado Livre anunciou que vai dar descontos na condição do frete grátis para regiões Norte e Nordeste, ok? O que eu acho? Eles estão tentando retomar o mercado que acontecia no Norte e Nordeste, porque realmente as vendas deram uma caída quando foram impostas várias sanções e várias dificuldades para que a gente tivesse uma condição competitiva para mandar produtos para o Norte e Nordeste. Isso é um excelente sinal, mas também eu não acredito que eles vão abrir as praças que estavam fechadas. Isso a gente vai ter que esperar acontecer para poder ver como que vai ficar, tá bom? Mas é uma baita notícia no meu ver, porque o frete é um dos principais decisores de compra. Então, quando a gente fala de estimular o frete para a região Norte e Nordeste, e quando a gente fala de Nordeste, a gente está falando de uma região que vem crescendo demais dentro do e-commerce, uma região que o ano passado já superou a região sul e virou a segunda maior região do país no acumulado da Black Friday do ano passado, isso é muito bom para nós, tá bom? Levar os produtos para lá com uma condição competitiva é extremamente importante. Eu acredito que o Mercado Livre nesse ponto acertou, tá certo? Eu acredito que eles devam estimular mais ainda isso. Espero que essas mudanças venham, mudanças positivas a gente também tem que falar, são mudanças que favorecem a nossa vida, a vida do vendedor, a venda do vendedor. Vamos ver como é que vai ficar, vai ficar no nosso radar aqui também de estar acompanhando, eu quero que vocês também acompanhem comigo. Espero que as nossas vendas voltem a acontecer cada vez mais para a região Norte e Nordeste. Agora, se você tinha bons produtos que você às vezes acabou tirando de linha, porque o Norte e Nordeste não eram estimulado, você pode testar, mas ao mesmo tempo também dá uma revisada aí nos seus produtos que vendiam bem antes dessa condição imposta para o Norte e Nordeste, né? E agora como que vai ficar? É sempre bom a gente estar com tudo em dia, a gente está revisando, a gente está atualizando situações e condições dos nossos anúncios e nesse caso com uma mudança positiva mais ainda. Então, bora estimular isso aí, se você, um outro ponto, né? Se você sabe quais produtos da sua linha que não tem tanta busca em São Paulo, mas são muito buscados quando a gente olha e fala aí de outras regiões, talvez seja uma boa notícia. Para ver isso você pode acessar o Google Trends, Google Trends é ferramenta gratuita, seleciona Brasil, o André Ferracini já mostrou aí com a gente numa das semanas de Marketplace, né? Uma das nossas semanas, então você vai acessar, você vai selecionar o Brasil, você vai fazer busca com as palavras-chave e ele vai te dizer quais regiões que mais buscam esse seu produto. E aí pode ser que tenha uma surpresa boa e que venha uma boa notícia para a gente, tá bom? Então, bora para cima, vamos lá e não se esqueça que o Profissão E-Commerce esse ano vai ser sensacional, a gente já tem confirmado, B2W, Amazon, Via Varejo, IAP, 3, Simple 7, Já Mandei, Melhor Envio, Loja Integrada, X-Tec, Bling, Frenet, Pag Hiper, Me Integra, Omi, FM Transportes, Soul Log, MT Soluções, Enviou e muito mais. Então o link está aqui embaixo, acessa lá. Quando virar o lote não tem churumela, então eu quero ter você com a gente, um evento para 3 mil pessoas nesse ano presenciais. Vamos fazer acontecer e bora! Uou, 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 não vai embora ainda, tá? Antes de você ir embora, eu gostaria de chamar a tua atenção para algumas coisas aqui que aparecem na tela. Primeiro eu te indico mais conteúdo sobre Marketplace para você poder visualizar e também eu quero te convidar para conhecer o meu treinamento gratuito. Ele fica mais ou menos aqui, um botãozinho para você poder acessar. É um treinamento sobre Marketplaces e e-commerce. A parte de e-commerce é feita pelo Márcio da Deloja Virtual. Ele cedeu gentilmente para a minha audiência, para você, esse módulo dentro do treinamento gratuito. Não paga nada para se inscrever. Clica aqui em cima ou o link está lá embaixo. Vem comigo, vamos evoluir juntos e fazer um 2019 diferente. Valeu, um grande abraço!